Salve minha família! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo aqui, o YouTube te recomendou esse vídeo ou alguém te enviou esse vídeo, clicando no botãozinho de se inscrever, e vim fazer parte da nossa família. Ah, gente, por que o teu canal tem nome é SMR e tu não tá fazendo SMR, gente? É porque eu quero agradar o público de tudo um pouco. Tem gente que gosta de vlog, de receita, de SMR, falando baixinho, sussurrando. Tem de tudo um pouco aqui, tá bom? E hoje, família, eu vou estar preparando o almoço, né? Já tô aqui me organizando, as panelas. Só que vai ser um almoço simples, tá? Um almoço simples que você come no dia a dia. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que a gente tem que evitar gastos, né? Eu sei que vocês gostam da smokebang e tal, mas pensem na minha saúde, entendeu? Pense no financeiro. E eu faço isso porque eu amo e pra agradar vocês, tá bom? Hoje, graças a Deus, tá um dia, assim, chuvoso, um clima bom. Esfriou um pouco, tá? E aí tá legal. Menos estressante, né? Olha aí, família. Bom, o que que eu vou estar fazendo, o que que eu vou estar fazendo hoje, né? Eu ia fazer macarrão, só que eu olhei ali, o macarrão acabou. Fim de começo de mês, né? Infelizmente, fizeram tudo. Então, vou estar fazendo aqui o arrozinho com feijão. Arrozinho bem temperado, tudo temperadozinho. E a carne, eu vou pensar se eu faço a carne assada ou o molho com a batata. Minha mãe disse que ia trazer as batatas ali e fazer daquele jeito. E hoje, pra ficar um vídeo diferente, hoje eu vou filmar pra vocês. Eu vou comendo aqui fora, meu Deus, mas aqui tá cheio de mato. Tá aqui na mesa mesmo, tá? Então, fica com o vídeo. Vamos embora preparar. Tomar um pouco pra arroz, né? Vou botar aqui. Comenta aí, Fluminense, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Esse vídeo assim mais... Vocês ficam mais juntos, né? Vocês sabem o que eu tô fazendo, tipo assim, vocês sentem mais dentro da minha casa, né? Acho legal esse vídeo. E hoje, tá com tempo que eu fiz, não vou fazer com mais galinha. Não é saudável, nem recomendável. Mas, dá um gostinho diferente. Se tiver essa manteiga de gás, que é a manteiga da terra, a manteiga de garrafa, que o povo chama, melhor ainda. Vou colocar vocês mais pra cá, né? Pra vocês enxergar. Cortar o pimentão. Eu gosto. Pimentinho de cheiro, ó. Isso aqui é bom demais. É bom demais. Vamos aí, estamos quase batendo aí a tão sonhada e esperada monetização do nosso canal. Graças a Deus, depois de tantas pernas, estamos conseguindo chegar lá. Deus é fiel. Mas, me diz aí, família, como é que vocês estão? Vocês estão bom mesmo? Espero que sim. Muita pimenta que eu ainda gosto dessa daqui é a pimenta do rei. Ainda esquece. O que mais faz no assalto? Mente, mete hora antes de comer, pede para Deus proteger, e marcha, vou botar aqui já, acho que está bom, vamos dar a folgada da cebola, cheiroso, muito cheiroso, e vamos dar a folgada, taca de feijão, vou botar tudo não, porque a gente aqui é só 3, botou o feijãozinho, vamos jogar o restante aqui, para cozinhar tudo, já está com os temperinhos, pimenta do leite, só um pouquinho, um pouquinho de água, vou até continuar mesmo, vou dar uma mexidinha aqui, não esqueci que eu vou fazer a live, só que não é inscrito, só para esperar na hora certa, se você é redutinho que lava arroz, eu não estou fã de lavar arroz, porque tira a propriedade, então desde então eu não lavo o arroz, deixa eu cuidar, faltou o alho, faltou, a fita bem acabou, e família, o resto mesmo, vamos colocar aqui o sal, esse arroz rende bastante, e feijão está aqui, cheiroso que é só a gota, vou colocar piqui, vocês gostam de piqui? feijão pronto, já está ótimo desse jeito aqui, fechou, dá uma lavada, vamos refogar, vamos refogar, um pouco a pouco, mais, eu gosto de ficar um pouco amarelinho, então vou colocar a páprica picante, vou colocar aqui um pouquinho para dar cor, e aí como eu não resisto, olha o orégano, vai o orégano, a bolsa, misturado, vamos ver aqui o arroz, da hora, vamos ali, não tem outro jeito, vou assar, essa carne aqui, passar na cebola, como no vídeo passado, uns vídeos passados aí, eu fiz a farofa, não vou fazer, nesse porque deve ficar né, meio enjoativo, sei lá, mas vou fazer um, assar a carninha, a cebolada, fica da hora também, e se vocês quiserem que eu faça, né, outra vez aquela farofa, comenta aí, a oizinha está secando, só vou assar ali, não vou assar, nem, vou deixar assim, ao molho, sabe, ao molho, ao ponto mais, aí corta a cebolinha, joga ali o que você quiser, e fica show, tá, família, detalhe, barbecue, aqui ó, essa aqui, vai ficar, vai ficar no final, acabou, deixa eu ver, acabou, eu, não tinha comido, barbecue, foi uma vez na pizzaria, comei e gostei, nossa, e aderi pra minha vida, como sujou aqui ó, pronto, agora é só esperar, o cheiro, meu Deus, o melhor, tá quase chegando aqui o ponto, ver como é que tá aqui o arroz, se tá duro ou não, é, tá quase bom, secando um pouco, olha o ponto que eu falei pra vocês ó, quase esse, entendeu, deixar assar mais um pouquinho, e aí vou tá adicionando, adicionando a cebola, pegou aqui no ponto ó, jogou, pronto, aí ó, agora deixa a cebola grelhar junto, e fica show de bola, entendeu, vamos colocar aqui o prato aqui, meu filho acabou de chegar, vamos rachar aqui ó, arrozinho, só pelo cheiro, vocês já estão vendo aí né, a família já aprovou, tem que esperar, agora vamos colocar aqui a carrinha, ó, barranão, ô barranão, cebolinha, olha, olha, tá rendendo, de jeito que eu ensinei aí, ai, agora é, agora se eu não falo que eu ensinei não, olha a família, bom demais, família, aqui o prato enfeito ó, como vocês estão vendo aí, e aqui é o que eu vou mostrar pra vocês, o doce caseiro que eu mostrei ontem, com, não sei quem mesmo, é, é queijo né, é queijão né, é queijão né, me adiciona a tua presença, que eu te agradecer, Deus por tudo, por mais alimento, se eu posso abençoar cada um que está aqui, e os novos e os cilindros que estão por vir, não deixe de faltar alimento na mesa de ninguém, assim eu te agradeço, hoje é sempre, amém, 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 isso aí, bom, como vocês virem no começo do vídeo, eu estava até gravando, o cheiro da comida estava bom, e agora, melhor ainda a comida, então a mãe falou como a comida é melhor do que a da minha irmã, claro, ensinei a ela, ensinei a mano, deixei com isso, hum, é o arrozinho tá, no jeito, a mano do céu, tá bem no jeito, olha, se a mãe falou, vai falar, hum, 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 amém, tá tudo muito bom, hum, hum, Não, não, não Eu sempre falo, a melhor comida é a caseira, o melhor tempero é o seu, é bom demais. Muito bem, muito bom. Hum Boa demais E vou mostrar pra vocês um bu Que eu tava castanã na autocidade E não achei, mas minha mãe ganhou Vou mostrar aqui pra vocês Aqui é o um bu Que eu falei pra vocês